Mas essa é a ditadura, representa a mulher Quem dispensa é o quartel, quem tem limite é cartão Piedade é só um bairro, quem tem dó é violão Deus perdoa, nós não perdoa não Taca, taca, toca, 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 cinco proxão Taca, taca, toca, toca, cinco proxão Taca, taca, toca, toca, cinco proxão Deus perdoa, nós não perdoa não Taca, taca, toca, toca, cinco proxão Taca, 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 t Menina acerta a N... Vai menina acerta a N. Vem menina acerta na N... Vem menina acerta na N... Mas essa é a didida, representa a mulherada Quem dispensa é o quartel, quem tem limite é cartão Piedade é só um bairro, quem tem dó é violão Deus perdoa, nós não perdoa não Taca, taca, toca, toca assim no pochão Dos perdoa, nós não perdoa não Taca, taca, toca, toca, toca Taca, taca, toca, 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 toca Sim, eu tô e 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 eu tô A CIDADE NO BRASIL